Os estragos no bairro Coqueral continuam. Moradores perderam praticamente tudo. Nós vamos agora ao vivo com o repórter Diego Barros para mostrar exatamente essa situação dessas famílias aí no bairro Coqueral. Diego Barros, muito boa tarde. A situação é realmente de calamidade, né? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral Sergipe. Uma situação, sim, de tristeza para muitas famílias carentes que perderam o que tinha. Inclusive, eu estou aqui numa dessas casas onde a água da chuva, a lama invadiu, causando aí um prejuízo danado aqui no Coqueral, na casa de Dona Edileus, esta senhora de 75 anos, que mora nesta casa, tem dificuldade de locomoção. Está vendo essa geladeira que está aqui ao lado dela? Está perdida. Além disso, Tiago, ela já perdeu também uma máquina de lavar. Imaginem para uma idosa lavar agora as roupas na mão. O nível da água, não foi, Dona Edileus? Ela chegou aqui no joelho da senhora. Foi horrível. Foi, sim. Aí eu fiquei com medo, pensando que ia morrer afogada. Inclusive, nós já mostramos no Balanço Geral amanhã a situação dela e por isso retornamos, porque o medo dessa senhora é tão grande de que a casa seja invadida de novo, que ela sequer, Tiago, dormiu esta noite, nem se alimentou. Justamente porque a senhora está com medo de algo pior acontecer. Com medo da água não subir mais no nível de que foi ontem, né? Sexta-feira. A cheia foi sexta-feira. Ela subiu mais de 80 centímetros aqui dentro de casa. E hoje ficou na calçada. E eu sempre com medo que ela invadisse dentro de casa. Choveu, acontece isso? É. A gente perde tudo. É perder tudo. Até a alimentação, a gente perde. Inclusive, viu, Tiago, até a feira do mês, a Dona Edileus, infelizmente, perdeu. Só sobrou açúcar. E ela não tem mais dinheiro para comprar alimentos como arroz, feijão, carne. Inclusive, a gente faz aqui uma corrente de solidariedade do Balanço Geral Sergipe, ligando para o 3226-2660 para quem puder ajudar doando alimentos para esta senhora que, infelizmente, perdeu o que tinha na dispensa por causa da chuva. A gente faz esse apelo. Vou repetir o telefone ao 3226-2660. Se você entrar em contato e poder ajudar, a gente facilita aqui o acesso até a casa desta senhora que mora no Coqueiral, Dona Edileus, há 75 anos, pensionista, que perdeu muita coisa, inclusive os alimentos. Tiago, vamos fazer esta corrente de solidariedade. É com você. Sem dúvida alguma. Obrigado, Diego, porque é o seguinte, se não for o povo bom da minha terra, do meu Sergipe, porque se depender de governante aqui, o povo vai morrer amíngua, sofrendo. Porque numa hora dessa, numa hora dessa, o prefeito devia estar na rua ou nas ruas, cuidando do povo, botando um pezinho na lama. Mas o prefeito está onde, hein? Está onde o prefeito? Ah, ao longo. Ah, é, pois é, ao longo, ao longo do telejornal. Eu vou dizer onde o prefeito esteve hoje pela manhã. Certamente, ele está bem agasalhadinho, está com sua toquinha para cobrir a carequinha, né? Enfim, é importante, enquanto isso, o povo sofre. E é de norte a sul, porque a situação lá na região sul não é diferente.